E um homem suspeito de tráfico de drogas morreu em confronto com a polícia durante uma operação. É informação ao vivo com o repórter Vinícius Mercenas. Boa noite, Vinícius. Aonde que isso aconteceu? Oi, Mariana. Boa noite pra você e a todos que acompanham aqui o Cidade Alerta Segipe. Essa operação foi deflagrada lá no município de Buquim. Na manhã de hoje, contou com o apoio das delegacias de Buquim e também de Lagarto para cumprir o mandado de busca e apreensão de um homem que estava sendo suspeito de tráfico de drogas e armas. Esse homem, inclusive, foi identificado como José Roberto Félix dos Santos e é bem conhecido popularmente como Roberto da Estação. A polícia chegou até a sua residência na zona sul aqui do estado, lá no município de Buquim e ao fazer a escolta desse homem, ele não obedeceu o mandado da polícia. E aí ele reagiu. Nessa reação, a polícia acabou entrando em um confronto com ele. Ele foi atingido por tiros de arma de fogo e, portanto, encaminhado para uma unidade hospitalar bem próxima. Mas não resistiu e morreu lá na unidade hospitalar. Na sua residência, foram encontrados vários entorpecentes do tipo maconha, assim como também um revólver calibre .38. Esse armamento que foi, inclusive, utilizado no confronto com os próprios policiais. E detalhe, viu, Mariana? O Roberto da Estação, ele tem uma vasta ficha criminal de furto, homicídio, tráfico de drogas e armas. E a polícia, com essa investigação, inclusive, está apontando o Roberto da Estação como o líder de uma associação criminosa lá na cidade de Buquim. Então, portanto, o fim foi trágico, o homem acabou morrendo no confronto com a polícia. A gente sabe, né, Mariana? Quem se mete com esse tipo de ação criminosa tem dois destinos. Ou é cadeia ou é a morte. É com você. Obrigada, Vinícius.